Olá crianças, sejam todos bem-vindos a mais um Domingo Kids. Bom dia para todos vocês, nós estávamos esperando esse dia para estar aqui com você. Então eu quero todos vocês atentos, com os olhinhos aí na tela, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Hoje nós vamos falar que quem ama dá o melhor. E para esse momento tão especial, eu quero chamar aqui uma pessoa que veio nos visitar. Será quem é essa pessoa? Vamos ver, pode vir. Olá crianças, tudo bem? Quem é você? Olha só, observa meu laço, eu tenho laços também aqui na minha cintura. Aí eu quero te perguntar, aonde que você geralmente encontra laços assim? Quem sou eu? Quem é você? Eu quero te fazer essa pergunta, me conta quem você é. Eu sou um presente. Olha isso, eu tenho laços enfeitados, coloridos. E com você sabendo que eu sou um presente, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira delas é, quando você me compra, quando você compra o presente, o que você costuma fazer com ele? Você costuma dar esse presente para alguém que você gosta muito, não é verdade? Ou você dá esse presente para alguém que você não gosta? Como é isso, Carol? Não, olha só, eu vou te explicar hoje. Nós damos presente para quem nós amamos muito. Porque para quem nós amamos muito, nós sempre damos o nosso melhor. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia nos ensina que Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu Jesus. E juntamente com Jesus, Ele nos deu um presentão. Sabe qual é? É a vida eterna. Ana, quem aqui gostaria de receber esse presente no seu coração? Você que está aí nos vendo, nos ouvindo, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo, ok? Prestem bastante atenção então e repitam após mim. Falem assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração para que o Senhor possa morar dentro de mim. Eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. E junto com o Senhor, eu também recebo a vida eterna. Glória a Deus! Que presentão que nós recebemos! E eu quero te contar mais uma coisa muito importante. Você sabia que hoje nós vamos aprender uma história de uma mulher chamada Maria? Que ela amava tanto Jesus, mas tanto que ela deu um presente muito maravilhoso para Ele. Mas esse presente que ela deu, ele não veio embrulhado numa caixinha pequenininha. Esse presente foi dado de uma forma diferente. E nós vamos ver isso aqui hoje, hein? Então agora eu gostaria de chamar uma pessoa muito legal. Que vai ensinar para todos nós o versículo. Olá, crianças! Hoje eu tenho algo muito importante para eu falar para você. Sabe o que é? É o versículo da nossa lição de hoje. E ele está registrado, sabe onde? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E esse versículo que está aqui está registrado em João 3,16. Mas eu quero falar a ele para você, para você aprender e guardar no seu coração. O versículo diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que lindo! É esse, é o presente que Deus nos deu. O Seu Filho, Jesus. E esse versículo está na Bíblia. Agora eu gostaria que você aprendesse o versículo comigo. Fala para o seu coleguinha aí que está do seu lado. Vamos aprender o versículo? E ele vai agora repetir comigo. Você também. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que legal, que lindo, é maravilhoso. Mas a referência é João 3,16. Repete comigo. Fala João 3,16. Mas para ficar bem fixado na nossa mente, no nosso coração, vamos aprender esse versículo cantando? Eu quero chamar aqui a equipe e nós vamos cantar esse versículo para que você possa aprender. Tá bom? Vamos lá, equipe? Vamos lá, crianças? Vamos cantar o nosso versículo? Vem comigo. Vem comigo. João 3,16. João 3,16. João 3,16. João 3,16. João 3,16. João 3,16. Vamos lá. Que legal, você aprendeu o versículo, mas agora nós temos um outro momento tão importante quanto este. Sabe qual é agora? De celebrar o nosso Deus. E eu quero convidar você para ficar de pé. Fica de pé. Chama o seu colega que está aí e fala nada de ficar sentado. Nós agora vamos louvar ao nosso Deus. Vamos lá? Deus hoje quer te falar o seguinte. Que Ele te amou. E você é amado de Deus. Ele amou você assim, de um tamanho tão grande. É como um grande presente que você recebeu. É Jesus. Vamos cantar? Eu quero te convidar agora para cantar o plano de salvação. Se você ainda não conhece esse Jesus, nós vamos te contar o plano perfeito que Ele teve para você. E você vai louvá-lo por isso. Amém? Vamos lá? Deus está sorrindo porque Ele te ama. Mas Jesus ama você. Mas o pecado te separou. Mas Ele teve um plano. Dei então Jesus e morreu por seus pecados. Ressuscitou e vivo está. Você aí. Se você o convidar. Convida Ele. Em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados. Agora salvo está. Deus me ama. Isso eu sei. Que lindo. Mas que pena. Eu peguei. Veio quem? Então Jesus. Jesus. Ele veio para morrer. Por mim. Por mim e por você. Eu recebo. Sou salvo assim. Jesus morreu por você. E sabe como Ele provou o seu grande amor? Lá na cruz. Isso é o plano perfeito. Jesus está sorrindo. Porque Ele te ama. Mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados. Ressuscitou e vivo está. Aleluia. Se você o convidar. Em você Ele vai morar. Convida Jesus. Seus pecados perdoados. Para morar hoje no seu coração. E seus pecados serão todos perdoados. Ele te ama. Isso eu sei. Mas que pena. Eu peguei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo. Sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo. É pela fé. Fala para quem está do seu lado. É o presente de Deus. Porque pela graça você é salvo. É pela fé. É o presente de Deus. Deus me ama. Isso eu sei. Ele te ama. Não tem amor maior. Ele ama você criança. Ele ama você juvenil. Então Jesus morreu por mim. Recebe Ele hoje nesta manhã. Aleluia. Celebre a Ele. É maravilhoso. Nosso Deus. Ele é maravilhoso. O plano dEle é perfeito para as nossas vidas. Para você criança. E para você juvenil. Ele é o presente. Aleluia. Não há nada que possa substituir na sua vida o amor de Jesus. Eu queria agora que você fechasse seus olhinhos onde você está. Voltasse agora para o Senhor. E nós vamos cantar essa canção. Cante essa canção para o Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. Amém? Para o Senhor. Nessa canção você vai agora ministrar ao Senhor. Jesus está aqui. Ele está aí na sua célula com você. Melhor que um rinquedo. Melhor que festa de aniversário. E presentes de Natal. Jesus é muito melhor. Melhor que jogar bola. Melhor que jogar bola. Brincar com meus amigos. Ou brincar com amigos. O amor de Jesus é superior. Abre nós. Melhor que filmes de super-heróis. Fala para Ele. Vê seus olhos. Na oração eu descobri. O que de verdade me faz feliz. Não há nada e nem ninguém que possa completar essa alegria na sua vida. Nada. Nada é melhor do que a presença e a vida do Senhor. Na sua vida juvenil. Na sua vida criança. Você que está aí na sua casa. Diz para Ele. Nada é melhor. E tua presença. Pois nada aqui existe. Diz para Ele. Nada pode se comparar ao sentir o amor de Jesus. Ao sentir o teu amor. Aleluia. Diz seus olhos, crianças. Não converse. Esse momento é para o Senhor. É muito melhor o amor de Jesus na nossa vida. É muito melhor o amor de Jesus na nossa vida. Muito melhor. Para mim na oração. Vê seus olhos. Diz para Ele. Na oração eu descobri. O que de verdade me faz feliz. Nada é melhor. Nada é melhor que tua presença. Nada é melhor. Dê o seu louvor para o Senhor. Levanta as suas mãos. Fala para Ele. Nada que existe. Pode ser maior. Pode se comparar. Nada. Ao sentir o teu amor. Ao sentir o teu amor. Diz para Ele. Jesus. Agora eu quero ouvir a sua voz. Fala para Ele. Bem alto. Com toda a força do seu coração. Diz para Ele. Nada é melhor que tua presença. Pois nada que existe. Pode se comparar. Ao sentir o teu amor. Jesus. Aleluia. Nada. Nada é melhor. Nosso Jesus. Aquele que morreu na cruz por nós. É o melhor presente. Nada se compara a esse amor. Ele pagou um preço. E hoje. Você pode ser conhecido. Como filho amado. Amém? Aleluia. Mas agora nós temos um outro momento. Que é. Muito importante. Assim como todos os momentos do Domingo Kids. Eu quero a sua atenção. Você agora que está aí. Vai sentar. Senta aí no seu lugar. Que nós vamos agora convidar o teatro. O que é o teatro? O teatro é a palavra de Deus encenada. Para que você possa guardar no seu coração. Amém? Seis dias antes da Páscoa. Jesus foi ao povoado de Betânia. Onde morava Lázaro. A quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro e se prostrou aos pés do seu Senhor. Ela derramou esse presente tão valioso aos pés de Jesus. E os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse assim. Mestre, este perfume vale mais do que trezentas moedas de prata. Por que não foi vendido e dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus o respondeu assim. Deixe Maria em paz. Deixe que isso ela coloque no meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Que lindo! Que lindo! Olha só o que Maria fez por Jesus. A Bíblia diz que Maria tinha um vaso nas suas mãos de alabasto. Naquele dia, muitas pessoas estavam à mesa comendo com Jesus. A mesa era linda. Havia festa. Só que apenas Maria decidiu dar algo para Jesus. Apenas Maria demonstrou o seu amor. Sabe? O vaso que Maria tinha nas mãos. A Bíblia diz que é um vaso de alabastro. É uma pedra que se chama alabastro. É esse vaso. E dentro dele havia um perfume muito caro. Maria demonstrou o seu amor. Porque quem ama, dá. Maria deu. Maria, ela amou Jesus e demonstrou o seu amor. Dando algo que custou caro. Ela não deu um perfume barato. Ela nem usou um vaso barato. Ela deu o melhor. Ela deu um vaso caro. E um perfume caro. Para demonstrar o seu amor. Porque quem ama, dá o melhor. Sabe? Quando nós vemos aqui Jesus sentado nessa mesa. Nós também vemos que Deus estava lá no céu. E Ele olhou para nós. E Ele quis também. Dar o melhor. É interessante que lá no céu. Ele olhou para o ser humano. Olhou para cada um. Olhou para você que está aí na sua casa. E Ele falou. Eu quero dar algo para eles. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo tanto. Que Ele deu. Está escrito lá em João 3,16. Ele deu. Sabe? Você também. Foi amado por Jesus. Foi amado por Deus. Porque você recebeu o maior presente. Você recebeu a melhor coisa que Deus poderia te dar. E também, como Maria fez. Ela deu o melhor. Ela deu o melhor. Sabe por quê? Porque quem ama, dá o melhor. O melhor não é apenas você fazer o melhor que você tem. Mas dar o melhor para Jesus. É o que Maria fez. Ela não deu um barato. Ela não deu o que sobrou. Ela deu o que ela tinha de melhor. Deus também fez isso. Quando Ele estava lá no céu. Ele poderia ter mandado um dos anjos. Ele tem muitos anjos. Mas Ele não fez isso. Ele decidiu dar o melhor que Ele tinha. E o melhor que Ele tinha. Sabe quem era? Jesus. Ele mandou o Seu único Filho. Para vir na terra e morrer no meu e no Seu lugar. Sabe? Jesus veio para essa cruz. Ele morreu nessa cruz. Porque um dia Deus pensou. Que Ele queria que você fosse morar no céu com Ele. E Ele olhou em volta. E o que Ele tinha de melhor. Era o Seu único Filho. E Ele enviou Jesus. Para morrer no Seu lugar. No meu lugar. Ele é o nosso presente. Ele é o melhor presente. Que Deus poderia nos dar. Sabe? Quando nós olhamos para Jesus. Nós podemos receber esse presente. Nós podemos aceitar Ele. No nosso coração. Porque hoje. Depois que Ele veio. E morreu no nosso lugar. Numa cruz. Hoje. Nós podemos recebê-lo no nosso coração. E como que você pode dar o melhor para Jesus? Como Jesus fez por você. Primeira coisa. Você precisa. Dar a sua vida para Ele. Nossa pastora. Eu vou ter que morrer? Não. Você não precisa morrer. Jesus já morreu no seu lugar. Você precisa entregar a sua vida. O seu coração. Você precisa viver para Ele. Você precisa desejar viver para Jesus. Viver a sua vida para Ele. A sua vida é o que você tem de melhor. Você vai viver a sua vida para Ele. Só que antes de viver a sua vida para Jesus. Você precisa entregá-la para Jesus. E hoje eu queria te convidar. Para entregar a sua vida para Jesus. Sabe? Muitas pessoas entregam as suas vidas para muitas coisas. Mas hoje eu quero te convidar. Para você colocar a mão no seu coração. E fazer essa oração comigo. Feche seus olhos. Aí onde você está. Esquece o seu amiguinho que está aí perto de você. Sua mãe. Seu pai. Feche seus olhos. Agora você vai entregar o seu coração para Jesus. Feche seus olhos. E repita assim comigo. Amigo, eu entrego o meu coração e a minha vida para o meu Deus. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração como o meu único Senhor e o meu único Salvador. Hoje eu decido entregar toda a minha vida enquanto eu viver para o meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você acabou de entregar a sua vida para Jesus. Agora você vai viver para Ele. Quando você estiver adulto. Quando você estiver mais velho. Você vai estar vivendo a sua vida para Jesus. Mas tem mais uma forma de você entregar a sua vida para Jesus. E você adorar Jesus como Maria fez. Maria se ajoelhou. Não foi Maria? Maria se ajoelhou aos pés de Jesus. E derramou o óleo aos pés dEle. Você também pode fazer isso. Você também pode adorar Jesus. Todos os dias. Você vai se ajoelhar. Você vai fechar os seus olhos. Você vai pôr a mão no seu coração. E você vai adorar esse Jesus tão maravilhoso. que deu a sua vida por você. Agora eu quero te convidar para cantar e adorar esse Deus tão maravilhoso como Maria fez. Eu gostaria que você agora levantasse, fechasse seus olhos. Colocasse a sua mão no seu coração. E você cantasse comigo. Vamos cantar? Vamos adorar o nosso Deus? Feche seus olhos. Cante para o Senhor. Ele é muito melhor do que qualquer coisa. Todo o seu coração. Muito melhor. Brincar com meus amigos. Muito melhor. Melhor que filmes de super-heróis. Fala isso para o Senhor. Na oração eu descobri. O que que te faz feliz? Que de verdade me faz feliz. Fala para o Senhor agora de todo o seu coração. Nada é melhor. Nada. Nada é melhor. Que tua presença. Nada é melhor. Ele está recebendo o seu louvor. Pois nada que existir. Nada pode comparar com Ele. Pode se comparar com esse amor. Ao sentir o teu amor. Jesus. Oh, aleluia. Fala isso para o Senhor agora. Melhor que chocolate. Levante as suas mãos para Ele. Melhor que videogames. Bem melhor. Ele é muito melhor. Que nas férias viajar. O Senhor quer ouvir a sua oração através dessa música. Tudo isso é tão bom. Mas descobri que tem algo melhor. Ele é muito melhor. Para mim na oração. Fala isso para o Senhor agora. Na oração eu descobri. É Ele que te faz feliz. O que de verdade me faz feliz. Agora você vai cantar de todo o seu coração. Nada é melhor. Nada é melhor que tua presença. Tudo. Nada que existir. É menor do que Ele. Pode se comparar. Ao sentir o teu amor. Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala isso agora. Melhor que tua presença. Nada é melhor que tua presença. Fala para o Senhor. Pois nada que existir. Pode se comparar. A sentir o teu amor. A sentir o teu amor. Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe quando você canta com seu coração. Você está levantando diante de Deus. Um louvor. Uma adoração. Como Maria fez. Ela adorou o Senhor. Ela deu o seu melhor. E ela provou o seu amor. Para Jesus. Amém. Faça isso todos os dias. Quando você estiver na sua casa. Vá para o seu quarto. E faça como Maria. Adore Jesus. De todo o seu coração. Dê para Ele. Sempre. O melhor. Seja o seu coração. Amém. 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 Amém.